Uau! Que palestra sensacional! Esse palestrante realmente é muito bom. O que caracteriza um comunicador que merece esse elogio e tem sucesso na sua apresentação? Existe conteúdo, forma e público. O bom comunicador prepara o conteúdo para atender a realidade do público. Então, pequenas histórias, exemplos, analogias e metáforas, palavras poderosas, uma conclusão com um chamado para a ação. Então, o conteúdo é trabalhado de acordo com o público. Forma, oratória, gesto, olhar, variação de voz e fala, postura e movimento, não tem vícios de linguagem. E o público, ele também é estudado. Então, se você conciliar a sua forma de falar e o seu conteúdo à realidade do público, você vai ser um excelente comunicador, uma excelente comunicadora. Pense nisso e se você gostou dessa WhatsApp, já sabe, compartilhe aí com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem a oportunidade de aprender as técnicas de oratória para falar melhor. Um forte abraço, um excelente final de semana, continuamos juntos em 2023 e até a próxima What's Aula!